Boa noite minha gente, meus amores e minhas amoras. Aqui já escureceu, até choveu um pouco. Já escureceu, agora eu vou a jantar né minha gente. Antes de eu começar a jantar, queria agradecer os inscritos que eu tenho, são poucos mas a gente vai lutando né. E peço que vocês se inscrevam no meu canal, aperte o sininho das notificações e me segue lá no Instagram, porque lá a gente vai poder conversar melhor e eu já estou organizando um sorteio para vocês né, vou fazer uma live, vou marcar o dia, tá bom? Para a gente poder começar logo esse sorteio, para a gente interagir. Ai, adoro. Comer é bom né gente. Ai, vamos comer né. Hummm. 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 E tá chovendo muito, mas no resto do Brasil também né. Hummm. Hummm. É bom chuva, mas tem lugar que tá chovendo e tá sendo ruim né, para as pessoas, mas é época né, época de chuva né. Hummm. 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 Se você tiver alguma sugestão de vídeo, que eu ainda não fiz né, quiserem dar uma sugestão, é só entrar e mandar mensagem. né. Ela disse, ó, eu queria que você falasse sobre tal assunto, gravasse tal vídeo. Hummm. Eu faço. Hummm. Ainda tem que ir lá no centro de Brasília, gravar lá, ir lá no lago, nos pontos turísticos né. Em alguns lugares também da noite de Brasília. Hummm. 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 Marassal. O saladinho é bom né. Hummm. 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 Humm. Hummm. Hummm. Eu dou uma dica para você, se vocês estiverem muito estressados, estressado, que não tiver atividade nenhuma para vocês fazerem, não tem uma caminhada, não tem um chá, não tem nada, cacau, chocolate acalma, tá bom? Ajuda muito, para quem pode comer chocolate, acalma que é uma maravilha. Pode perguntar para quem vocês quiserem, você está nervoso, está estressado, come um chocolate, melhora muito. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo, né? Graças a Deus está tudo em paz aqui, e aí na casa de vocês? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Dívida todo mundo tem, né gente? Estresse também. Hoje eu estava conversando com as pessoas conhecidas minhas, elas estão com um nível de estresse no último, de relacionamento é filho, situações com sogra, com todo mundo, né? Mas não é nada que não se resolva, né? Não é nada que você não consiga se transpor. O importante é você ter foco na sua vida, né? Traça uma linha, né? Você pega um papel, traça uma linha, e nessa linha você vai marcando pontos que você quer atingir, né? Objetivos que você quer atingir durante o ano, ou durante o mês. Vamos falar assim, né? Esse mês eu queria atingir isso. Se não der, no outro mês você consegue, né? Vai marcando isso para que você se habitue a lutar por isso, né? Porque eu observo agora nesse problema de saúde mundial que as pessoas estão totalmente desorientadas, elas não sabem em que acreditar e em quem acreditar. Mas nós vamos conversando todo mundo junto, né? Se entendendo e procurando se tratar de alguma forma. Para quem tem transtornos, né? Que sejam cognitivos, gente, procura uma atividade, né? Faz uma caminhada bem cansativa, vai para a academia, procura fazer alguma atividade em casa, aquelas atividades assim que você tem que recortar, colar, fazer crochê, ajuda a diminuir a tensão, tá? A alimentação também ajuda muito, porque se você não presta atenção na sua alimentação, o seu corpo fica sobrecarregado, né? E aí você começa a ter vários tipos de problemas, mas... Tudo acaba se resolvendo, né? E eu tô aqui, me fico comendo, ó, um gelózinho, ó. Hummm, 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 um geló. Outra dica também para você que tem problema de digestão, suco de maçã, tá? Tu bate aquele suco de maçã geladinho e vai tomando. É uma delícia, desce tudo, limpa tudo, fica tudo, fica tudo ó, 10. Né? Hummm 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 Tem gente que tem dificuldade de comer certos tipos de comida. Eu não tenho. Está bem temperado, arrumadinho, bem feitinho. Eu como. Tem gente que odeia giló. Amo giló. Tem gente que vai tomar um suco da folha do bordo. Quase com uns bordo pela boca. Não sabendo o quanto é benéfico o suco da folha do bordo. Para limpar por dentro também. Eu amo fazer o suco da folha do bordo. Aí coloca o pé.